As seções, especialmente das águas, o solo muito encharcado, como é muito característico no período do verão, o solo encharcado também derruba a árvore, tem riscos de queda, de desabamento de paredes e muros. A pessoa percebeu alguma normalidade, ela percebeu alguma alteração matrínica, uma fissura, ela deve isolar a área e chamar o órgão da Prefeitura, a Defesa Civil, para que faça uma vistoria mais detalhada. Porque o risco de queda ou desabamento é muito significativo, principalmente num dia de chuva e muitas vezes à noite a pessoa está dormindo ou está passando naquele muro, ele pode desabar.